Agora que a muralha cai Agora que a muralha cai Enquanto você anda Não tem muralha mais Marcha que a muralha cai Agora que a muralha cai Enquanto você anda Não tem muralha mais Eu vou baixar, eu vou baixar Eu vou baixar Eu vou baixar Eu vou baixar na terra Aqui tem homem que é mulher de novo Que não para de baixar E tem umas lutas E tem umas provas Ela está baixando Ele está baixando E dizendo que Jesus é grande Aleluia Glória Canta forte Josué Meu certo Moisés é morto Assim como fui com ele Serei com você Josué Andarela É muito bom Santifica qualquer hoje Nostas novas Está fazendo a terra Josué Faça o que eu te odeio Esse negócio ele chega Porque ele não pode descer Ao som da buzinha Esse muro vai cair Quando é que eu vou virar E esse muro vai cair Vai, Galinha Vai, Galinha Vai, Galinha Quando você não vai morrer E agora começa a subir E Deus te levantou E a muralha A muralha A lua A marcha A muralha A lua E aí Quando você não vai morrer A lua A lua é a cara E a minha cara É a cara Começa a subir E Deus te levantou E a muralha A muralha Do desenleno A muralha A muralha A confusão A muralha A da cozida E a da perturbação Hoje aqui nesse lugar Se caer e recuperar E quando você Trazer Que Jesus Está vindo E se parou Glória A nossa Chocada Glória 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 A muralha Já caiu Glória Glória Glória, 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 glória O primeiro lugar é poder dos fios, vai Acha que a mulher é para ela, vai